Olá pessoal, estamos começando agora mais um vídeo da série A Louca do Hyakuen. As comprinhas de hoje vêm do Hyakuen Shopping UAC e a sacolinha é essa daqui. O primeiro item que pegou foi o Issal, que foram esses palitinhos de chocolate. Para quem está chegando agora e não sabe, lá no Hyakuen também encontra coisas de comer. Não assim comida, comida, arroz, feijão, essas coisas, mas encontra bolacha, encontra chocolate. E o Issal escolheu esses palitinhos aqui que são bem gostosos e acho que no Brasil também tem desses daqui. O segundo item é um item bem conhecido para quem já acompanha a série, que são esses rolinhos. Eu uso esses rolinhos para... ele coloca num rodinho e ele cata as coisas do chão, assim, cabelo, poeira, linha, para fazer limpeza em casa. Então vem dois rolinhos por Hyakuen. Ah, esse item faz parte do primeiro que eu mostrei, que também foi o Issal que escolheu. E esse daqui são os canudinhos de sabor morango. Depois eu escolhi essas duas suripas, que são pantufas, para substituir as daqui de casa, que estavam um pouco velhinha. Aí eu peguei essas duas aqui, uma para mim e uma para o Issal, né? Tá bem óbvio. E eu achei muito bonitinho. Para quem não sabe por que eu estou comprando pantufas, é porque aqui no Japão a gente deixa o sapato lá na porta e entra com um chinelinho que usa dentro de casa somente. Então geralmente a gente usa pantufas no lugar de um outro sapato. Por isso que eu peguei essas pantufas. O outro item que eu escolhi foi esse refratário aqui. Eu peguei ele para guardar bala, chocolate, alguma coisinha assim. Eu peguei dois dele, que o outro está embaladinho no jornal, então estou mostrando só esse, mas eu peguei dois. E cada um custou Hyakuen. Ele é de vidro, tem a tampa bem trabalhada. E ele é bem grandinho, olha, comparado com o tamanho da minha mão. Ele é um vidrinho bem alto e eu achei muito bonitinho. Próximo item é um item super simples que tem no Brasil. E eu acho que na maioria dos países do mundo tem esse item, que são pedras sanitárias. Esse daqui eu paguei Hyakuen e tem duas pedras. Então eu sempre pego lá. Às vezes eu pego da cor azul e às vezes da cor verde. E o último item vai agradar um pouco os homens que acompanham a série da louca do Hyakuen, porque quem escolheu foi o Issal. São essas chaves. Essa chave aqui é chave 8 e 10 e essa daqui é 12 e 14. E eu acho que serve para apertar as coisas, né? Não sei, enfim, é uma ferramenta. Lá no Hyakuen também encontra algumas ferramentas assim, mais simplesinhas, também dá para achar lá. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos produtos que eu trouxe lá do Ates. E se você gostou, deixa um like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!